Estou só Amado Batista, Estou Só Esse foi o álbum gravado e lançado no começo do ano 2000 Neste álbum a canção, Tá com raiva de mim? Estou só Teve grande destaque E um destaque também pra participação de Fagner Na canção, Romance no Deserto As outras canções desse álbum são Menina linda Agarra, agarra Tudo pode acontecer Será que ela me ama? Deita e rola Ainda sou capaz de amar Me apaixonei Paixão colorida Não há outra saída Chuva de vento Mito Romance no Deserto Num conto de fada E estou só Estou só Com o peito doente Já falei pra você